Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre o John Scalzi e a série A Guerra do Velho. A segunda metade da série da Guerra do Velho foi lançada aqui no Brasil pela Alaph e eu tô muito feliz de vir aqui conversar sobre essa história que eu adoro com vocês a convite da editora. E já quero adiantar que tem cupom de desconto especial pra vocês aproveitarem e garantirem tanto o box da primeira trilogia quanto o box da segunda trilogia ou se você preferir também adquirir os exemplares de forma individual diretamente na loja da editora Aleph, tá? O cupom é RESENHAD30, eu vou deixar o link e os dados e as informações aqui embaixo pra você não esquecer. Mas o cupom RESENHAD30 vale tanto para os dois box quanto para os seis livros individuais dessa série. Antes de eu falar sobre a Guerra do Velho, eu queria contextualizar um pouquinho pra você sobre o autor, o John Scalzi. O John Scalzi, além de escritor, ele é editor e crítico de cinema. Ele também é ex-presidente da Science Fiction and Fantasy Writers of America. E o escritor, que é americano, também já ganhou tanto o prêmio Hugo quanto o prêmio Locus, que são duas grandes premiações aí do gênero. E ele também ganhou o prêmio John Campbell pra melhor autor estreante, exatamente com a Guerra do Velho. E o Hugo e o Locus foram para Head Shirts, tá? Que também é uma publicação aí da Aleph. E além desse título e da série Guerra do Velho, a gente tem a publicação de Encarcerado, que é um outro título em volume único que a gente tem do autor aqui no Brasil. E o John Scalzi, gente, ele não escreve só livros, tá? Ele também escreve pra televisão, pra séries de TV. Ele foi consultor e escreveu pra SGU Stargate Universe. Inclusive, se você já leu Head Shirts, ele menciona um pouquinho os agradecimentos, como foi essa experiência. E também dá pra ver algumas referências cruzadas ali durante a história. E ele também participou da construção de alguns episódios de Love, Death and Robots. E além dessas oito obras do autor que a gente tem publicadas aqui no Brasil, ele tem dezenas de outras obras que variam de contos, novelas e também outros romances. Agora vamos falar sobre a Guerra do Velho? E eu já quero começar mostrando pra vocês que bonitos que estão os dois box. E, gente, que emoção! Que satisfatório finalmente ter essa série completa! Gente, é muito satisfatório. Um box é branco, tá? A primeira trilogia, então, ele é branco. E a gente tem, então, o box da segunda trilogia, é preto. E, ó, esse box da primeira trilogia, vem esse pôster aqui. Novens de 75 anos, Aliste-se! Se você não sabe o que isso quer dizer, já vou explicar. Vem com os três primeiros livros, então, gente. Que é A Guerra do Velho, As Brigadas Fantasmas e A Última Colônia. Eu, particularmente, gosto bastante dessas capas, desse projeto gráfico. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei para o exército. E essa frase aqui de trás é exatamente a abertura do livro A Guerra do Velho. Já, gente, nesse segundo box aqui, que é a segunda trilogia, a gente tem o conto de Zoe, a humanidade dividida, e, por último, O Fim de Todas as Coisas, né? Que é um nome bastante apropriado para um livro que encerra uma série. E também vem com um pôster que diz A Guerra Continua. Você é capaz de mudar o destino do universo. Tem uma galera meio verde. E aí eu sei que você já começou a ficar ansioso, porque você olhou para esse monte de livro e já está pensando meu Deus, eu tenho que ler tudo isso para saber o que acontece na história. E aí aqui vem a mágica dessa série, que é muito legal. É aquele formato de série que a gente gosta, porque você lê um livro que tem um arco e uma história que se fecha, porém esse livro deixa muitas perguntas e algumas contas aí para que a história continue. Mas o arco, o conflito da história, naquele livro ele vai se encerrar. Aí a gente vai para o segundo livro, a gente vai reencontrar alguns personagens, vai cruzar com algumas pessoas, vai ouvir os mesmos nomes e vai começar a expandir o universo. Então não é aquele tipo de série que você termina o livro e você chega no final e dá aquele sentimento de insatisfação porque a história não se completou. Muito pelo contrário, cada livro tem um arco diferente, mas a história vai se expandindo e evoluindo. Aí ao longo dos livros a gente vai revisitando personagens, vai vendo outras coisas que eles estão fazendo, as consequências dos conflitos anteriores e vai desbravando aqui esse universo que nada mais é do que um mundo onde a Terra passou a explorar outros planetas, descobriu outras raças, entra em conflito o tempo inteiro com outras nações aqui, de outros planetas. Então é muito legal e eu não me lembro de ter terminado um livro da Guerra do Velho e ter ficado sem vontade de pegar o próximo livro exatamente por isso, porque você encerra o arco, mas você quer saber mais sobre o que está acontecendo no resto do mundo, porque os arcos eles vão se passar normalmente num planeta específico, com um grupo específico de pessoas, mas a gente sabe, a gente ouve falar sobre outras coisas e outros conflitos que estão acontecendo na galáxia, outras organizações, e isso tudo vai instigando a gente a querer saber mais e mais e, consequentemente, ir pegando os livros. A escrita do John Scalzi é super fluida, ele tem um tom bastante irreverente para escrever, então não é aquela leitura de ficção científica que é pesada, muito pelo contrário, são livros fáceis de você pegar, são leituras dinâmicas, e eu sei que o leitor, às vezes, que não está muito acostumado com ficção científica, fica meio temeroso, achando que vai ser muito difícil, mas com o John Scalzi você não precisa se preocupar, porque ele é um autor muito fácil de se fazer entender, mesmo que o universo que ele esteja criando tenha as suas particularidades, e tenha vários detalhes políticos e questões aqui, que vão sendo trabalhados ao longo dos livros, além de que ele também, de um livro para o outro, vai recapitular algumas coisas, né, para os leitores desmemoriados, ele vai representando os conceitos, e aí você, enquanto leitor, não fica perdido na história, eu acho que isso é um ponto super positivo do autor, além de que eu gosto muito da escrita dele, porque às vezes está numa confusão medonha, e aí algum personagem vai fazer alguma piadinha, ou vai soltar algum comentário irreverente, assim, e vai dar aquela quebra no momento de tensão, que é algo muito legal. E se você é fã de ficção científica, acho que vale super a pena também você conhecer a Orbita, é uma plataforma de conteúdos extras aí, entrevistas, curiosidades sobre os autores, informações estendidas que a Aleph lançou, e lá você encontra material extra sobre vários livros que a editora está trazendo aí. O link também vai ficar aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você conferir. Então agora, eu vou falar um pouquinho sobre os livros. O Guerra do Velho, ele começa com essa premissa que é muito legal, a gente vai conhecer o John Perry, ele enterrou uma mulher, ele tem 75 anos, e ele vai se alistar no exército. Porque essa é a premissa desse mundo, você não se alista enquanto jovem, você se alista enquanto velho, então você vive toda a sua vida, e depois você se junta ao exército. É claro que tem um catch aí, né, mas aí você vai precisar ler para descobrir. Ele vai se juntar, então, às forças coloniais de defesa, que a gente vai ouvir falar muito aí dessa organização ao longo dessa série, que é uma elite militar, então, que vai travar lutas interplanetárias aqui, e a gente vai ver vários conflitos acontecendo, e também, por que que eles querem esses jovens senhores de 75 anos para essas fileiras? O John, por si só, é um personagem bem interessante, eu acho isso muito legal também, porque a gente tem personagens principais que são bem distintos, e ainda assim a gente vai conhecer vários outros personagens ao redor deles, e depois fica legal ficar ouvindo os nomezinhos aí, conforme você vai lendo a série. Já em As Brigadas Fantasma, a gente vai conhecer a Tenente Jade Sagan. Ela descobriu que tem três raças alienígenas que se juntaram para tentar impedir aí a expansão e conquista da raça humana no espaço. E ela, então, vai passar a liderar aí uma outra tropa de elite, que vai atuar um pouco mais discretamente, assim, por assim dizer, nessa situação, para ajudar a proteger a raça humana. E aí, aqui também, aquele plot legal de que pode ser que a gente tenha um traidor entre nós, então fica aquela dúvida no ar do que está acontecendo, se vai alguém do nosso lado que deu a rasteira. Já nesse terceiro volume, que é a última colônia, faz bastante tempo que eles não estão expandindo mais as suas fronteiras, mas eles decidem iniciar uma nova colônia humana no espaço. Para isso, eles vão selecionar duas pessoas que a gente já viu em histórias anteriores, então, que a gente conheceu em A Guerra do Velho, a gente conheceu em Brigadas Fantasmas, e essas pessoas vão ser responsáveis, então, por tocar essa situação. Porém, como sempre tem um porém, existem algumas coisas aí ocultas por trás desse pedido e também por trás da escolha dessas pessoas aqui. E que além de ter que lidar com todas as implicações políticas aqui desse conflito que é interplanetário, eles vão precisar também tentar fazer um balanço aqui dos interesses pessoais das pessoas que estão envoltas aqui nesse processo de estabelecer essa última colônia. E, gente, tem resenha aqui no meu canal desses três livros individualmente, quando eu fiz a leitura, conforme eles estavam sendo lançados. Então, tem resenha de Guerra do Velho, tem resenha de Brigadas Fantasmas, e tem resenha da última colônia. E aí, assim, quando eu terminei a última colônia, eu fiquei com muitas perguntas na minha cabeça. Como eu falei pra vocês, a gente conhece várias raças, várias organizações, várias coisas. E fica parecendo que, por mais que você tenha resolvido esse arco, esse problema que o autor apresentou aqui nesse último livro, parece que ainda tem muita coisa que você não sabe. E essa, como eu falei, é a grande magia do John's Caos. Ele sempre vai deixar uma pulga atrás da orelha pra você ter mais coisas pra se perguntar e não ficar simplesmente contente, não ficar satisfeito só com a história que você recebeu. Então, você vai sempre querer saber um pouco mais sobre esse universo, entender melhor um outro ponto de vista e seguir em frente com essa história. E aí entra, então, essa segunda trilogia. O conto de Zoe foi uma adorável surpresa, tá? Porque aqui a gente vai ter pela primeira vez uma personagem adolescente no ramo dessa história. Que é a Zoe. A Zoe, ela tem relação aqui com outros personagens. A gente já cruzou com a história dela também nos outros livros. Mas agora ela ganha o ponto de vista. Ela tá morando com a família dela num pacato planeta ali, pouquíssimas pessoas. Tá dando tudo certo. Até que ela descobre que existe a oportunidade de fazer uma nova colônia aqui. E pela primeira vez, essa colônia não vai ser de terráqueos. Vai ser uma colônia de pessoas que colonizaram outros planetas. Porém, assim como aconteceu em A Última Colônia, essa proposta, ela não vem sem perigos aqui. E, na verdade, tem muito a ver com a própria condição da Zoe. Porque ela é uma adolescente muito peculiar. Já que ela tem grandes guarda-costas que acompanham ela. Que eu não vou contar pra vocês o que são. E a gente descobre nos outros livros o que aconteceu com essa personagem e como ela vai chegar aqui. E quando eu comecei esse livro e eu vi que era uma narradora adolescente, eu fiquei muito intrigada, assim. Porque eu não tava esperando isso de uns causos. E foi muito legal. Uma nova forma do autor apresentar a história. Uma história que não é nem um pouco leve, mas ao mesmo tempo vindo de uma personagem que, apesar da idade dela, ela já passou por muitas coisas. Então, ela já foi endurecida pela vida. Mas, ainda assim, ela tem aquela juventude e aquele otimismo e aquela despreocupação que acaba trazendo um balanço interessante pra trama. Então, foi muito legal conhecer o conto de Zoe. E eu também voei pra essa história que me deixou muito alegre porque é exatamente a sensação que eu tive lendo os livros da primeira trilogia. E eu fiquei muito feliz por finalmente poder dar continuidade nessa série. Em uma unidade dividida, o buraco é bem mais embaixo, tá? Porque a gente vai voltar os olhos pra Terra. A galera que tá na Terra tá um pouco cansada de estar pra trás. O olhar de todo mundo, as outras organizações sempre no espaço, sempre nos boletos que tão rolando. E a galera que ficou na Terra tá tipo Tá, e a gente? A gente tá aqui. Vamos dar um pouquinho de atenção? Aí a gente vai ter um enfoque numa outra organização, que é o Conclave. O Conclave é uma organização que junta... É, o Conclave é tipo as Nações Unidas, só que de raças alienígenas. Eles têm um conglomerado ali de várias raças alienígenas, centenas de raças alienígenas. E eles tão doidos pra abocanhar mais um aliado, né? E eles tão vendo nesse conflito aí que isso pode ser uma opção pra eles. O personagem aqui que é o Harry, ele é um agente da União Colonial e vai cair no colo dele o BO de resolver essa treta toda. E aí tem uma outra particularidade sobre esse livro. Ele é dividido em 13 episódios. Então você pode ler quase como um livro de contos, se você assim quiser. E o retorno de um personagem de A Guerra do Velho, que foi um queridinho. E aí pra gente encerrar essa série, a gente tem O Fim de Todas as Coisas. Como eu falei, é um nome bastante sugestivo. Aqui a gente tem quatro novelas. E essas quatro novelas, eu não vou dar a sinopse pra vocês, porque não tem como eu dar essa sinopse sem eu entregar algumas coisas do que aconteceu nos outros livros. O bicho tá pegando, tá? Tá todo mundo brigado aqui. Tá uma treta muito grande, que não envolve só a Terra, não envolve só as colonias da Terra, mas envolve os outros planetas, as outras raças. E parece que a gente tem alguém aqui sabotando as coisas e jogando pra vários lados. Então é um livro pra amarrar todas as pontas aí, daquele último vislumbre nos personagens que a gente conhece. E é isso, gente. Esses são os seis livros de A Guerra do Velho. Uma aventura espacial cheia de peripérsias, cheia de reviravoltas, cheia de surpresa ao longo do caminho, traições e raças novas. A descrição das raças é sempre muito legal também. E tudo isso com bastante bom humor e com um tom leve da narrativa. E como eu falei, contempla desde o leitor mais hardcore de ficção científica como aquele que tá esperando aí pra pegar uma série e se dedicar. Porque a linguagem que o John Scalzi escreve é muito tranquila e dá pra você aproveitar e se divertir e dar umas boas risadas com esse personagem enquanto você também fica nervoso com todas as trevas políticas que estão acontecendo. Você tem a complexidade política do universo, mas isso tudo é entregue pra você de uma forma bem humorada, com personagens cativantes e com uma narrativa super fluida que vai fazer você querer devorar todos esses livros aqui. Então assim, gente, seja você o leitor que nunca tinha ouvido falar sobre esses livros ou ouvi falar sobre eles, mas ainda não pegou nenhuma dessas histórias. Ou seja você o leitor que assim como eu já tinha lido a primeira trilogia e tava esperando o lançamento da segunda trilogia, aproveita pra garantir os seus livros agora. Como eu falei, tem um cupom de 30% pra vocês usarem no site da Aleph que tá aqui embaixo no box de descrição resenhando 30% e com ele vocês podem garantir então esses livros que são ótimos com desconto, seja na compra dos box, os dois box que cada um vem com três livros ou seja pra adquirir os livros de forma individual caso você não seja a pessoa do box. Tá? Você tem as duas opções aí para a pessoa do box e pra pessoa do não box. Não deixa de aproveitar essa oportunidade e clica aqui embaixo no link da descrição e vai lá conferir. E eu espero ter convencido vocês aí a dar uma chance pra essa série que eu gosto tanto. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu em qual livro você parou, qual é o seu favorito ou se você ficou intrigado em conhecer essa história e descobrir por que que essa organização militar quer que as pessoas socialistem depois que elas já têm 75 anos, hein? Porque é no mínimo curioso, né? Então se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação se inscreve no canal se você é novo por aqui não esquece de aproveitar o cupom e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!